Meus amores, vocês lembram desse kit da Dox que eu recebi aqui em casa? Eu tô tratando meu cabelo com ele, porque eu faço muita progressiva. Então esse kit aqui, ele é especialmente assim pra quem faz esse processo químico no cabelo. E hoje eu vou mostrar o resultado pra vocês, né? Eu vou estar aplicando e vou mostrar pra vocês o resultado dele. Lembrando que é o shampoo, a máscara de hidratação e o protetor térmico. Então eu vou deixar o link aqui, vocês arrastam pra cima. Qualquer dúvida, chama lá o Fê. E ó, já já eu mostro o resultado pra vocês, hein? E ó, já eu mostro o resultado pra vocês, né? E ó, já eu mostro o resultado pra vocês, né? E ó, já eu mostro o resultado pra vocês, né? E ó, já eu mostro o resultado pra vocês, né? Não dá, não dá, não dá, papai noel morrendo de calor, e essa gata, ai mano Ai, que gata, e se a Day é minha amiga, ela vai ter que dar um gole, e vai embaixo, vai em cima, e puxa em gole, e puxa em gole, e puxa em gole, serve maravilhado Ai, que gata, e se a Day é minha amiga, ela vai ter que dar um gole, e vai em cima, e puxa em gole, E as imagina, se a Day é meu, e vai embaixo, vai em cima, e puxa em gole, e vai embaixo, e vê em cima, e vai em cima, e a timada surfa E atrapa A CIDADE NO BRASIL